Galera, galera, tá vendo que eu tenho todos Talking, Talking Tom, Talking Tom 2, minha Ângela, Talking Tom 2, de novo, que ele é grande, Ginger 2, meu Hank. Ih, galera, tem muito pra fazer até o aniversário do meu pai, depois eu te mostro, e vai ser meia-noite. Então, eu vou começar com o meu Hank. Eu vou começar com todos Talking, né? Ih, mas acho que vai demorar, galera. Mas eu não sei. Olha o Camarulhão! 2006, 2005, 2004, 2003, 2002. מש rica,onta-cura, etc. Voltando, viu? Não, 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 não. Tch, tch, tch. Ah, man. Tch, tch. Nossa, é muito legal o jogo, mas só que eu acho em bico quando ele faz todas as coisas. Mas só que ele não tá fazendo xixi, ele tá muito longe do vaso. Ele tá fingindo que ele tá fazendo xixi. Oxi, acertei. Agora, peraí, peraí. Ele tá sonhando que ele tirou foto do coelho. Ah, pode ser Hank. Oxi. Hank. Pronto, já tá feito. É Hank mesmo. Eu quero deixar os nomes dele assim mesmo. Nossa, o Dallon chegou, eu não escrevi. Ela ficou sem nome. Nossa. Caramba. O Tugão. Explorou que é um negócio pra tirar foto. Deixa eu ver. Ele só esconde, 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 esconde. Mas tem uma coisa pra eles gostarem. Comida, brinquedos ou animais. Coloque a comida de brinquedos pra atrair o animal. O animal, né? Bola. Aqui. Deixa aqui. E aqui vai ser um rádio. Aqui vai ser isso aí. E ali vai ser um... Ah, eu tinha uma ideia. Vai ser isso. Ah, eu tenho cinquenta. O que tem a ver? Pronto. É, comidas ou animais. Aí. Eles estão vindo daqui a pouco. Daqui a pouco eles vão vir. É, presta atenção neles amanhã. Amanhã eu presta atenção neles. Não, volta, volta, volta. Volta pra folesta. Acho que ele já mandou um negócio ali. Acho que eles já foram. Aí. Que louco, velho. Eles estão brincando. Que fofo. Pronto. Olho branco. Animal novo. Só falta eles. Alguém do... O coelho comeu cenoura. Ele comeu um pedaço. Agora eu vou no Ginger 2. Ginger 2 vocês conhecem. Eu conheço ele. Eu falo... Exabadorada. Oxi. Peraí. 1969. 1969. Não posso te ouvir. Preciso acessar o microfone. Sei, Ginger. Quer ver? Ó. Exabadorada. Exab... Ele não tá falando? Galera, estranho. Ele não tá falando. Eu tô falando, mas ele não tá ouvindo. Oh. Me ouve, ô Ginger. Aff. Deixa pra lá. Ah. Legal. É... Peraí. Não. É... Quer dizer sim. Nossa. Pronto. 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 Não faz isso toda hora, não. Não. Eu posso mexer ele, olha. Eu posso fazer isso, ó. Pá. Cortadinho do Ginger. Mas e o quebra-cabeça? Ó. Isso aí tá parecendo que nem o Tom 2, velho. Ele é muito grande. Ele tem párbaros, galera. Mas ele é criança, não tô entendendo mais nada. Ele tem sete anos, mas só que... Aff. Não deixa pra lá. Vamos agora no Tom 2. Tô com medo de ver a cara dele. Tô com medo. Porque ele é muito velho. Peraí. Uau. Sou... Não. Esse tom chato, não. Nesse, não. Não, 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 não. Ó a cara dele. Que engra... Ó. Ó. Eu pensei que era eu. Ó o que ele vai falar. Hum... 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 Ninguém fala comigo. Tô muito bravo hoje. Tô muito bravo com os tankings. Vou ir com a Ângela agora. Ô bonitinha. Melhora seus móveis pra subir de unir. Uau. Olha ela. Olha ela. Olha ela. Ela na foto. Olha, talking to friends. Aqui, ó. Não. Ainda não foi. Peraí. Não, ainda não foi. Ai, tô com... Tô... Entrando... Agora só deixa eu acordar ela. Porque ela nem faz tempo pra brincar com nós. Olha, tem uma legenda aqui. Bem-vindo suas mensagens. Ah, entendi. Ela já mandou mensagem pra mim. Cada coisa. Oi, sei o quê. Ah, eu vou dar leu. Peraí, galera. Vou tirar, mas eu vou... Ó, o jogo travou. Eu não tô no Glass. Esse jogo não pode... Será que ele é o Glass, por acaso? Ele é o jogo de música. Ele não é o Glass. Não tô entendendo mais nada. Ele tá se misturando, eu acho. Não é agora dar banho pra ela. Tá com a suja. Não. Tô achado há pouco. Ela tem que tomar leite. Peraí, deixa eu fechar. Eu já fechei a porta. Vou dar leite pra ela. Eu tava fomenta. Quase, né? 96. Água bolacha. E pronto. Barriga cheia. 29. Ah, ela tá suja agora. Ah, e o dente dela? Caramba. Aí, ó. Aqui, ó. Não. Peraí. Deixa eu tirar o negócio aqui. Não, escova o dente agora, não. Agora eu fiz três anos. Tranços. O que é tranços? Tranços, acabei hoje. Agora, tem que ir onde? Eu tenho que ir tom dois, né? Pra avaliar. Não. Ah, não. Ah, é, 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 é. Eu nasci em 2006. Peraí. Neve-1, neve-9. Carregar. Ah, deixa aí, deixa aí. Porque eu tô com um... Eu tô gravando. Eu tô gravando. Esqueceu o seu tom. Toquen to friends. Toquen to friends. Aí, aí. Aí, eu adoro com a Toquen to friends. Pra vocês imaginarem já jogar esse jogo, comenta aí embaixo, que eu quero ver os meus comentários. Ih, eu vou deixar ele andar de avião. Só um. Só um. Se for todos, não dá, não. Bicho. Bicho doido do mato. Agora, eu vou pegar todos, não. Eba! Coleção completa. E mais dois. Coco e melança. Eu vou ir lá no quarto e eu vou tirar aquele chapéu. Selecionar. Vou tirar esse negócio aí. Vamos ver. E... Vou... Oh! Eu vou dar... Cara feliz. Kiwi. Ah, Kiwi, galera. Ele é ver... Ah, é essa cor. Ou não. Acho que é mais clara, né? Ou... Não. Eu acho que é maçã. É maçã. Nossa, ele tá sujo! Olha, ele vai comer... É o foguete de sabão e olha o que vai acontecer. Hum... Hum... Agora, ele vai fazer xixi e pronto. Vou deixar ele dormir. Espera... Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, se inscreva no canal. E... Valeu! E aí, eu vou deixar o seu like. E aí, eu vou deixar o seu like.